Bom dia a todos. É gratificante o retorno dos jogos, a movimentação com os alunos, movimentação na escola e a participação, que é um evento da prefeitura, junto com o estado e o colégio que eu trabalho, sempre nós levamos os alunos a participar dos jogos. Com essa paralisação, o rendimento caiu bastante, Demir, porque a molecada ficou muito sem treino, não tinha atividade, os pais deixavam os filhos dentro de casa, eles não faziam atividade física, não teve uma sequência, rendimento, nem tanto físico e tático, o mais a parte física, caiu bastante, mas com o H, com a determinação, a gente conseguiu chegar. Você esteve participando nos jogos também no futsal, como é que foi o rendimento dos dois colégios de vocês, como é que foi esse primeiro reencontro com os jogos, né, oficializado pelo estado, do colégio Canale e do prêmio? Esse ano, nos jogos colegiais, o prêmio teve uma participação boa, ficou no segundo na categoria A e o Canale ficou em terceiro na categoria B, no futsal B. Foi legal, foi o primeiro encontro que nós tivemos com os alunos, né, com a questão do esporte. Agora nós temos um segundo encontro que foi o bom de bola. Deu uma diferencinha, melhorou bastante a parte de rendimento físico, mas agora o que está acontecendo? Os jogos muito curtos, não dá para se trabalhar muito a parte de rendimento dos alunos, precisando de mais eventos para movimentar a molecada. Ou seja, uma competição que seja um pouco maior para eles terem mais atividade. Sim, agora acho que na sequência a prefeitura vai organizar os jogos municipais, né, e também vamos participar. E vamos participar da escolinha lá no Mater Dei do futsal também, para dar rendimento para a molecada. Ô, Guzulo, um trabalho sempre, tem as pessoas que trabalham, ajudam, tem de certa forma todo mundo colabora para as coisas acontecerem, né? Sim, agradecer bastante o Canal 38, na pessoa do Ademir, que sempre participa com o esporte, né, e vem fazer a cobertura. E, Tamiya, continua nessa pegada aí. Muito obrigado pela participação de vocês, da imprensa. Um abração a todos.